Beleza? Então, você comentou sobre os questionamentos e julgamentos que podem ocorrer com a decisão que tomamos pelas pessoas próximas, como familiares, como lidar com isso sem gerar decepção. Beleza, então isso é muito normal acontecer, Vitor, e a forma como eu sugiro que você lide é o seguinte, não adianta você achar que vai controlar os outros, né? Então, não gaste energia com isso. Essa é a base do pensamento estoico, né? Não adianta você gastar energia com aquilo que não está sob seu controle. A única coisa que está sob controle é como você vai se portar, ou como você vai interpretar a forma como as pessoas vão lidar com essa sua decisão. Então, se você ficar se martirizando, ou criando ansiedade, ou tentando explicar e convencer as pessoas, dê o seu melhor, seja o mais verdadeiro possível, transparente, né? Então, escolha um caminho que realmente faz sentido pra você, no fundo do seu coração, não só com pensamento racional, mas também confiando na sua intuição e siga em frente. As pessoas vão te julgar, vão apontar dedo, vão te criticar, isso é normal. Então, já saiba que essa é uma etapa da jornada, né? Não se surpreenda quando isso acontecer, porque vai acontecer. Segundo, você pode explicar o porquê de você estar fazendo esse movimento, mas você nunca vai controlar como a pessoa vai lidar com isso. Então, não se estresse, não gaste energia com isso. O segundo ponto é que você precisa ter empatia e amor também pra essas pessoas, pra entender que elas ainda não despertaram, elas ainda não estão no nível de maturidade que faz sentido pra elas um movimento desse. E talvez nunca façam, então tudo bem, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua jornada. E não tem jornada certa, jornada errada. Não tem aqui preto no branco. Mas o legal é você desenvolver empatia pra ouvir, se botar no lugar do outro, porque talvez ele esteja te criticando por medo de que não dê certo pra você. Então, ele tá tentando te proteger, mas só que não é a melhor forma de fazer, porque tá te gerando dor de cabeça, mais insegurança. Então, você pode falar isso de maneira transparente também, pra pessoa. E depois, o que eu sugiro é que você siga em frente. Porque quando eu fiz essa transição, você imagina, eu era diretor de comunicação e marketing digital da L'Oreal, com 28 anos. Ganhando uma grana, um encargo legal, super valorizado, reconhecido, com a oportunidade de pegar uma diretoria fora do país, tal. Enfim, tava com tudo ali nos olhos da sociedade como sucesso. Só que não tava feliz. Tava me corroendo ali por dentro, sentindo que eu tava desperdiçando a minha energia de vida. Então, eu segui em frente com esse passo. Imagina quantas pessoas me criticaram. Quantas pessoas disseram que eu tava louco. Quantas pessoas falaram que eu ia me arrepender. Quantas pessoas disseram que eu ia voltar. E hoje, são uma das pessoas que mais me apoiam. Por quê? Porque eu segui em frente. E deu certo. E tá dando certo. E ainda tô no caminho. Mas ainda nunca... E não completei esse caminho. Nunca vou completar. Então, ainda tem julgamento. A cada passo mais largo que eu dê, vem mais crítica. E daqui a pouco, não só das pessoas próximas. Quando você começa a se expor. No meu caso, eu tô aqui com vocês. Não conheço ainda todo mundo. Então, pode ter muita gente que vai me criticar. E esse cara aí tá falando o quê? Porra, esse barbudo maluco, tal. Vai existir crítica, vai existir hater, vai existir dificuldade. Mas isso, eu não consigo controlar. Eu não posso controlar. Não vou controlar. Então, a única coisa que eu posso controlar é como eu me sinto em relação a isso. E hoje faz muito sentido pra mim. Porque eu não tô fazendo esse movimento apenas por uma oportunidade. Ou pra ganhar dinheiro. Ou por causa do status. Ou por causa do meu ego. Apesar de ser difícil pra caramba lidar com isso. Eu tô fazendo porque é o meu propósito. Eu amo isso daqui. Eu amo gerar valor. Eu amo estar ajudando a galera. Porra, esse curso, pra mim, tá sendo uma coroação de três anos aí de trabalho. Que, pô, eu tô dando a minha alma. Produzo vídeo todo dia. Pô, muito conteúdo lá. Há quanto tempo? Escrevendo artigos, podcasts. Gerando isso tudo. Porque eu amo fazer essa porra. Então, quando você encontra o que você ama, a independência financeira vem. Como consequência. Então, você não precisa inverter as coisas. Fazer isso só pra ganhar dinheiro. Porque chega um momento que talvez canse. Eu tô cansado pra caralho. Pô, essa semana eu fui sinistra. A gente, graças a Deus, conseguiu chegar aos objetivos. Estamos aí só duas vagas pra completar a turma inteira. E, cara, eu tava exausto. Falei, nossa, vamos pra essa live. E tô aqui porque eu amo o que eu faço. E tô com energia, trazendo energia do fundo pra gerar valor pra galera. Porque eu amo isso daqui. Se eu tivesse fazendo por dinheiro, eu ia falar, ah, fora, se cancela aí a live. Tô nem aí, porra, já deu a meta. Então, tá de boa, vamos desovar. Mas não, eu me importo. Então, você se importe com você, se importe com o outro. Tenha empatia. Mas, lembre-se que você não pode controlar como que o outro vai se suportar. As críticas e os julgamentos do outro. Então, tenha amor. Tenha paciência. E sempre quando tiver um momento de raiva do outro lado, de incerteza, tente se botar no lado dele, porque, de repente, ele tá fazendo isso porque ele te ama. E nunca responda com raiva. Responda com amor. Se alguém vier te criticando, traga amor. E sempre, sempre amor. Porque tá tudo aí ligado. Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. E quanto mais raiva você dá, mais raiva você recebe. Beleza? Beleza. Beleza. Obrigado.